Um jovem de 17 anos, ele foi apreendido ontem à noite depois de tentar fugir da polícia durante uma operação policial. Isso aconteceu no bairro Jardim Natal, aqui em Juiz de Fora. Esse jovem, ele é suspeito de tráfico de drogas. De acordo com a polícia militar, o rapaz foi visto andando pela rua e ao perceber a chegada dos policiais, ele, ó, picou a mula, saiu correndo, ele estaria segurando algo na cintura e mais à frente foi cercado pela PM, quando ele tentou entrar numa casa abandonada. Com ele, olha só o que a polícia encontrou, com ele foram encontrados uma pistola com 12 munições intactas, também 24 buchas de maconha e 88 pedras de craque, além de dinheiro, tinha 165 reais também com ele. Tudo isso estava por debaixo das roupas do suspeito, uma roupa grande, olha a quantidade de coisa que está aí na tela. Ao realizarem buscas dentro da casa abandonada, os policiais encontraram mais duas barras de maconha, também 51 pedras de craque, tinha uma faca também, que você estava vendo ali, uma faca de cabo claro, meio creme, e uma balança de precisão. Todo esse material estava escondido no quintal da casa, embaixo ali de algumas pedras e também de matos. O jovem foi apreendido junto com todos os entorpecentes.